O que é que eu toquei meu coração? Que eu me venho com um escritão Que eu perdoe meu coração Nelhante o seu divino Que eu vou voltar Que se sente a minha dor Que eu toquei meu coração Que eu tomo esse mal Que eu vou fazer a minha terra O que é que eu toquei meu coração? Que eu toquei meu coração O sol é o recado O sol é dano O sol é o rec Estado E um moro de guns Porque eu acho perdido O sol é futebol E a gente da homenagem, eu olho a você, me diz uma luta E a gente da cá, me diz um abraço E a gente da coragem, eu olho a você E a gente da minha cabeça, eu olho a você E a gente da minha cabeça A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL